Oi, continuo aqui em Porto Seguro, no sul da Bahia, estou aqui no início da Passarela do Álcool. Olha só quantos restaurantes, quantas bancas, vários produtos que eles vendem aqui, artesanato, várias coisas, restaurantes que dá para sentar em cima. E vou mostrar uma coisa diferente aqui, o trenzinho, o mini-trem do Rodrigo, está chegando aqui, olha só, dá para fazer um passeio com ele, 10 reais o passeio. Vou mostrar ele chegando agora, agora vou mostrar quando ele chega. Mais um pedaço aqui da Passarela do Álcool, artesanatos e madeira, restaurante lá em cima, as lojinhas, arte em azulejo, várias barracas, olha os chaveiros, olha quanta coisa, quanta diversidade tem aqui de produtos e artesanatos, eles são muito criativos aqui na Bahia. Olha as baianas, que lindas! Quero levar todas! Que linda essa barraca, olha só quantas coisas cobrindo, olha esse caneco que lindo! que linda essa barraca, olha só que interessante, vários instrumentos musicais, olha só que interessante, o Berimbau, uma lojinha de algodão colorido lá, agora vou mostrar o trenzinho chegando, vem chegando o mini-trem do Rodrigo. Que legal, ali está o Rodrigo. Essa hora tem pouco movimento, porque é cedo ainda, são sete horas, mas mais tarde tem mais movimento. Oi Rodrigo, oi Rodrigo, tudo bom? Tudo bem. Então, oi para nós, tudo bom? É mini-trem ou mini-tremzinho? Mini-tremzinho, né? Mini-tremzinho. Bacana, 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 bacana. 10 reais o passeio, né? 10 reais o passeio. É só para crianças? Para crianças, vai adulto também. Dá para ir adulto também? Vai adulto também, mas é para crianças, só quando a criança é perininha, que aí o pai vai. Tem que ir junto, né? Ah, então tá. Tá bom então. Obrigado. Obrigada, querido. Um abraço. Vou mostrar o trenzinho mais de pertinho, que é tão bonitinho, olha só. Cheio de detalhes, tem música. Dá para ir adulto então também. Então, esse foi mais um vídeo aqui em Porto Seguro, no sul da Bahia. Estou aqui plena passarela do álcool. Até o próximo vídeo.